Bom dia, Marcela. Bom dia a você que assiste ao SC Noir. A decisão definitiva deve sair lá pelo dia 11 do mês que vem. É porque existe todo um rito. Provavelmente, provavelmente não, com certeza, o resultado da Câmara, que foi proferido já na madrugada desta segunda, vai amanhã para o Senado Federal. E na sessão de amanhã será lido. A partir daí começa a ser constituída uma outra comissão. Uma comissão composta por 21 senadores. Pelo menos um catarinense dos três senadores, Paulo Bauer, do PSDB, será suplente do PSDB, do partido dele, nesta comissão. Porque as maiores bancadas podem indicar três senadores cada uma. Repito, esta comissão terá 21 senadores e será responsável por analisar o que foi aprovado na Câmara. Que nada mais é do que a admissibilidade, quer dizer, a admissão do processo de impeachment. É o Senado que processa e julga. A Câmara só admite. E é lá, nesta comissão, que depois de constituída, terá prazo para fazer um parecer. Este parecer pode ser aprovado ou não por essa comissão. Até ali pode haver até um barramento. Mas dificilmente isso vai acontecer. Vai levar o resultado do que foi aprovado na comissão a plenário. E aí sim, se a maioria dos senadores aprovar, maioria simples, 41 votos, aprovar que Dilma Rousseff deve sair do cargo para ser processada, aí sim, ela ficará afastada por seis meses. E assumirá o vice-presidente da República, Michel Temer. Depois desse prazo é que começa a contar, sim, o prazo para o julgamento. Lembrando que se chegar até lá, Dilma Rousseff e o Partido dos Trabalhadores, o governo não tem maioria no Senado. Hoje teria no máximo 36, 35 votos. Fala-se até que um já trocou de lado. E com esta minoria ela não consegue. Porque aí, para fugir do impeachment, se chegar até o julgamento, isso tem que ficar claro, ela precisa de dois terços dos senadores. Portanto, 54 votos. E é nisso que o governo vai trabalhar. Detalhe importante, na votação na Câmara ficou evidente dois processos. Primeiro, o distanciamento que Dilma Rousseff ficou da classe política. Segundo, o isolamento do Partido dos Trabalhadores. Muito mais o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula estavam em julgamento aqui na Câmara do que o objeto desse julgamento, que era justamente a votação das questões ligadas às pedaladas fiscais. Daqui a pouco eu volto com o deputado Mauro Mariani, do PMDB, ele que é presidente estadual do partido. E teve papel preponderante na hora do partido romper com o governo Dilma, o que abriu todo este leque para a votação de ontem. Daqui a pouco eu volto.